Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Quinta-feira o Colorado já treinou pela manhã no CT do Parque Gigante e segue a sua preparação para encarar a equipe do Juventude. Mas eu também quero falar por aqui sobre a possibilidade de convocação de um jogador do Inter para jogar a Copa do Mundo, né? A época de Copa do Mundo, colecionando álbum de figurinha e pode ter jogador do Inter, tá? Indo para essa competição, a maior competição, né? Do futebol que é a Copa do Mundo realizada no Catar em 2022, né? A partir do mês de novembro. Vamos falar sobre isso e, claro, alguns bastidores também envolvendo o dia do Internacional e deixa eu dizer para vocês, né? Tô com a camisa nova do Inter, manto novo, ficou lindo demais esse lançamento da Adidas e eu vou te dar uma barbada para tu levar ali para casa. 10% off de desconto, mais frete grátis, só com o cupom LUCASCOLAR na loja da Centauro, beleza? Link na descrição aqui do vídeo, então tu vai clicar ali, vai aplicar o cupom e vai levar esse manto de barbada para casa para passar, né? Os jogos do Campeonato Brasileiro bem trajado porque ficou sensacional essa camiseta da Adidas. E também, gente, vai aproveitar o final de semana sem jogo do Inter, mais um final de semana, né? Estão querendo igualar o Inter ao Grêmio, né? Para colocar o Inter só jogar na segunda. Então, como não tem jogo, tu vai aproveitar o final de semana, vai passar no litoral, passa na Gigante Veículos, né? O teu carro novo tá lá, novos, semi-novos, o teu usado na troca, o melhor preço do mercado você encontra por lá. Tô deixando o link da Gigante Veículos na descrição aqui do vídeo, pra que você possa conversar com a Gigante Veículos, trocar uma ideia com a galera lá, tenho certeza que tu vai ser muito bem atendido por eles, beleza? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, gente. O Inter se apresentou hoje no CT do Parque Gigante, treinamento pela manhã, um trabalho muito mais técnico, né? Um trabalho bem diferente do que foi aquele de ontem, onde teve um trabalho coletivo, reservas contra alguns garotos da base, onde a gente pode ver um pouco mais de construção, de ideia de jogo, de individualidades. Treino hoje mais direcionado, né? No campo reduzido, troca de passes e três jogadores, inclusive, saíram mais cedo dessa atividade. Edenilson, Tyson e Pedro Henrique. Três nomes que fizeram apenas a primeira parte, logo já foram pra academia, não tem lesão, mas a princípio também não preocupam para o jogo contra a Juventude. Outra boa notícia do CT do Parque Gigante é Rodrigo Moledo. Ele, pela primeira vez, né? Desde a lesão que ele teve na véspera do jogo contra o Atlético Mineiro, ainda aquela goleada de 3x0, né? O Melgar pelo caminho, né? O Moledo se lesionou. A última partida do Moledo pelo Inter foi contra o Palmeiras, aquela derrota de 2x1 no Allianz Parque, onde ele entra no segundo tempo, quase no final do jogo, quando o Vitão sente um pequeno desconforto. Fora isso, foi o jogo do São Paulo, né? Aquele 3x3 no estádio Beira Rio. O Rodrigo Moledo esteve no gramado, fez o trabalho de aquecimento com os demais companheiros e depois fez um trabalho específico. A parte, um trabalho de rebatidas, de força, de explosão, e ele ainda não tem condições de estar relacionado no jogo contra o Juventude. Ele está sendo preparado para o jogo contra o Corinthians, que é no outro fim de semana, domingo, na Neoquímica Arena em São Paulo. Estaremos por lá, inclusive, para trazer toda a cobertura para vocês. O que que eu fico de leitura em relação a isso, tá? O Inter está dando o máximo de tempo para o Rodrigo Moledo, porque sabe que pode confiar em Gabriel Mercado e Vitão, que é a dupla titular do Mano Menezes e ele mesmo já externou isso, claro, né? A gente sabe que o futebol é dinâmico, daqui a pouco, vamos lá. O Vitão tem uma lesão, Gabriel Mercado também, o Moledo fica à disposição, mas se tiver todo mundo bem, a tendência é de Mercado e Vitão formando a dupla de zaga titular do Inter e o Moledo perdeu bastante espaço com as lesões recorrentes que teve nesta temporada. Então é mais um jogo que o Moledo deve perder, né? Deve ficar fora do jogo contra o Juventude. O Inter muito bem encaminhado para esse confronto, né? Com Daniel Bustos, Mercado, Vitão, René, Gabriel, Johnny, Depena, Maurício e Wanderson. E na frente, o Alexandre Alemão. Vocês notaram que eu falei o nome do Johnny, né? Como titular sem muitas dúvidas, na verdade, em relação ao Edenilson. E hoje, né? O Johnny até esteve nos bastidores do CT do Parque Gigante conversando com a reportagem, ele falou rapidamente com o Leandro Bess e ele disse que aguarda a primeira semana de setembro, que é quando vai rolar o último teste da seleção norte-americana visando a Copa do Mundo, né? Do Qatar em 2022. É um amistoso contra o Japão. E caso ele seja chamado, é muito provável que ele seja ao menos na pré-lista da seleção norte-americana para a Copa do Mundo. O que que isso significa? Significa uma valorização absurda do Johnny no mercado. O fato dele pisar no Qatar valoriza demais este jogador, em especial no mercado norte-americano, que é um mercado que está, né? Em uma tendência grande, né? A gente vê jogadores saindo daqui da América do Sul e indo jogar lá, né? O caso do Ezequiel Barco, que foi jogar no Atlanta United, depois foi para o River Plate, o próprio Brian Rodrigues, que estava no Penharol e foi jogar no Los Angeles. Outros nomes também fizeram esse caminho muito parecido. Então, o Inter entende que é o momento de dar sequência ao Johnny, justamente para que ele esteja na vitrine para a seleção norte-americana e indo para a seleção norte-americana pode acarretar numa venda importante para o Colorado. Então, isso também está sendo levado em consideração na hora de escalar o time do Inter. Eu não estou dizendo que é o preponderante, né? Mas o fato é que o Johnny também tem dado conta do recado nos últimos jogos. Então, é algo que também o humano deve pesar na hora de pensar, né? Pô, vou botar o Edenilson? Vou botar o Johnny? Talvez o Johnny renda mais frutos a nível de clube, né? Nível mais estrutural, né? Do esporte clube internacional. Então, a tendência é que ele seja escalado contra a equipe do Juventude. No mais, gente, dia tranquilo no CT do Parque Gigante, né? O Mano conversou bastante com o Vitão, conversou bastante com o Wanderson, dois jogadores que devem estar na próxima temporada também, né? O Inter muito próximo de oficializar, inclusive, a permanência do Mano Menezes. Só não foi oficializada a permanência do Mano ainda pela queda contra o Melgar, porque fora isso, a ideia era anunciar a permanência do técnico do Inter até depois da classificação pra semifinal da Copa Sul-Americana. Como não aconteceu, né? O Inter espera um momento um pouco melhor pra colocar essa renovação na rua. Mas tá tudo acertado, né? Salário, luvas, premiações, tempo de contrato. Então, o Mano vai estar como técnico do Inter na temporada de dois mil e vinte e três, coisa que não acontece desde dois mil e dezenove, né? Quando o Odair Hellman virou a temporada de dois mil e dezoito pra dois mil e dezenove e de lá pra cá, né? O Kudê assumiu em vinte, terminou o Abel. Ramires assumiu em vinte e um, terminou Aguirre. Em dois mil e vinte e dois assumiu Medina e está terminando o Mano Menezes. Então, pela primeira vez, o Inter vai começar uma temporada com um técnico que já estava, né? O que facilita, na visão do clube, o trabalho de uma certa forma. Deixa eu dizer, gente, não esquece de fazer o teu cadastro na KTO.com, né? E usar o cupom COLAR pra ganhar vinte por cento em freebet no teu primeiro cadastro. Hoje, jogos importantes, né? Da Série B, tem jogos importantes aí na Pre-Champions, tem muita coisa legal e o final de semana tá recheado de grandes jogos. Então, faz o teu cadastro lá e não esquece de deixar o teu like, de te inscrever. Nós estamos chegando muito perto dos noventa e cinco mil inscritos. Então, assim, gente, é uma marca muito importante e não custa nada pra vocês, já que vocês estão nessa resenha aqui comigo diariamente, né? Levando as informações, eu peço só o like e a inscrição em troca. Combinado? A gente se vê, gente. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!